Música Florianópolis tem mais de 40 praias, praias de mar calmo, mar agitado, praias mais badaladas, outras mais desertas, enfim, é só escolher uma delas e se divertir. E hoje a equipe do Retratos Catarinenses vai mostrar pra você as belezas do sul da ilha. Vale a pena colocar no roteiro. A nossa primeira parada é na praia do Morro das Pedras, na SC 406. O visual é deslumbrante. A praia, ainda praticamente deserta e preservada, é famosa pela beleza selvagem. E daqui dá pra ter uma visão panorâmica da praia. Música Seguimos adiante e poucos quilômetros à frente chegamos à Praia da Armação do Pântano do Sul, uma charmosa vila de pescador. A paisagem mais parece uma pintura. É pra pessoa vir viver num lugar desse. Pra mim sempre foi um encanto. Eu quando olho, eu sempre digo pra eles, se eu olhar aqueles barcos ali, olhe só, se aquilo ali não parece assim. No Nordeste, eu acho que não tem tão bonito quanto uma pintura, né? Eu disse pro meu barco, vamos aproveitar bem esses momentos que são impagáveis, né? Esse barulho, esse vai e vem das ondas. Olha, quem chega cedo na praia tem o privilégio de ver aí a chegada de embarcações carregadas de peixes e de acompanhar toda essa movimentação aqui, na beira da praia. Essa é a rotina do Rodrigo, que é responsável por levar parte do peixe recém-pescado para Porto Belo, no litoral catarinense. Você conversa com um, conversa com o outro. Sempre tem aquelas brincadeiras. É muito bom. E quando a pescaria é boa, como hoje, com quilos e mais quilos de peixe espada, o dia é com certeza de comemoração. Quando tem peixe, tem fartura na mesa, né? Aí fica todo mundo alegre. Um vai ali mesmo, que não está pescando, né? Vai ali e pega um peixe para comer, é tudo amigo, parente. Vai ali e pega um peixe. O outro vai ali e pega uma espada, já faz um filé, leva para casa. Quando tem peixe, tem alegria. Alegria também para os turistas que acompanham esse espetáculo da natureza. Mas nós íamos direto, nós saímos lá da água e fomos. Aí eu digo, mas como é que tem esses peixes tão compridos? Assim, né? Aí o marido foi perguntar para os pescadores, disseram que é peixe espada. Eu amei! Saindo da beira do mar, os visitantes podem caminhar pelos morros em volta. Em cada ponto que se pare, é possível avistar uma paisagem diferente. E uma mais espetacular que a outra. Saindo da armação, a gente pega uma trilha, caminha cerca de cinco minutinhos super rápido e chega então aqui, ó, na praia do Matadeiro. Uma praia de mar agitado, com ondas, perfeito para os surfistas. O nome Matadeiro foi porque antigamente aqui, as baleias eram cercadas, capturadas e mortas. E aí então eram aproveitadas para os mais diversos fins. A atividade foi extinta há muito tempo. E hoje, aqui, reina a paz, a tranquilidade. É o reduto de gente apaixonada pela natureza. É uma das melhores ondas aqui do sul da ilha, né? O Matadeiro e o Campeste são as minhas preferidas. Tô encantada, não dá vontade de ir embora. Que pena, mas hoje eu vou embora, infelizmente. Senão ficava bem mais. Aí depois de caminhar, mergulhar, enfim, curtir a praia, bateu aquela fome, né? Aí não tem problema. Basta escolher um dos restaurantes na beira do mar e, ó, sentar aqui e desfrutar de uma comida deliciosa. O Mário aqui é dono de um dos restaurantes. Mário, peixe fresquinho não falta, né? Não, não pode faltar, né? A gente tem armação, tem um pessoal que pesca ali. Então é só ir cedinho ali, adquirir um peixinho fresquinho, saber preparar e servir para o pessoal. Qual é o carro-chefe aqui do restaurante? É a nossa anchova grelhada com alcaparras, né? Nosso camarãozinho crocante, a moda da casa e o nosso local aqui maravilhoso. Pequenos prazeres que fazem, sim, toda a diferença, né? Não tem preço sentar diante de uma vista dessas, apreciar uma boa comida, um suco refrescante e aproveitar simplesmente para admirar natureza tão generosa. Maravilhosa, eu sempre venho e sempre quando eu venho eu fico encantada, sempre quando eu posso eu venho e adoro, maravilhosa. Tranquilidade, paz, o bar lindo. Música 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 Música